Seguinte mano, hoje estamos aqui no Roblox pra mostrar pra vocês um jogo de One Piece, véi Sim, esse jogo de One Piece vai sair hoje e hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, hoje é 5 horas e o jogo vai estar sendo lançado Então se você quer jogar um jogo de One Piece que é muito bom, mano, que é um dos poucos jogos que eu acho que superarão Bloxfruits e Grand Piece, mano Então assim, entra aqui e vem jogar, mano, porque esse jogo tá maravilhoso, véi Mas é o seguinte, mano, esse jogo vai lançar hoje há 5 horas com o nome Grand... pera, deixa eu ver Com o nome Grand Pires, mano, esse jogo aqui é muito bom e eu posso dizer pra vocês que é um dos poucos jogos de Roblox que eu quero jogar atualmente O motivo desse jogo tá sendo lançado hoje, ele é de um brasileiro também, mano Então assim, hoje eu tô ajudando a comunidade BR de Roblox a se fortalecer cada vez mais Esse jogo aqui tem várias frutas, tem tanta coisa, mano, que vocês não estão ligados Dá só apertar M aqui, ó, tem até fruit bag já, como vocês podem perceber, então vai ter 3zinha Mas olha o tanto de coisa aqui, ó, que tem só aqui, mano Já pode dar pra você ver até aqui, ó, White Blade e Dark Blade Tem as duas versões da Yoro, a Yoro Branca e a Yoro Preta E também, como você pode perceber, tem sim o Haki do Rei, mano Então, meu Deus, véi, não dá pra falar que o jogo vai ser ruim, né Aqui, ó, Haki do Rei pra comprar com Robux, mano O Haki do Rei não é tão OP pra você, pra não, pra não fortalecer muita gente, tá ligado Ó, se eu apertar H aqui, ó É, então, eu acho que é H ou J, agora tô tentando lembrar É, eu não lembro qual que eu botou no Haki do Rei Mas tem ele no jogo e ele é muito bom, mano, ele é muito da hora Eu gostei muito dele, pelo menos Mas, ó, outra coisa também tem essa fruta da Laija aqui Que a gente pode controlar o voo como a gente quiser, mano Tem até um NPCzinho aqui, ó, quero ver quem que ele é Quem que é você, menino? Ah, tá, ele é teste Uh, ele é teste, ó Ah, é verdade, vou mostrar as skills também aqui, ó Da Light, né, aqui, ó Ó, tem esse Mirror Kick aqui, ó Que eu achei bem bonito ele, ó Pá Aí tem o Light Cut Que é bem bonito também O Light Beam, ó Bem bonito também E aí tem as skills da Yoro Que é, tipo, essa aqui Que é a skill que sempre tem em todos os jogos Mas achei muito bonita Ó, e dura bastante tempo O Burst, que é a minha skill favorita da Yoro, por enquanto E o Slash, que é tipo, bem skills simples da Yoro, né, mano Skills normais da Yoro Aqui eu quero ir pra outras ilhas Que tem muitas ilhas aqui nesse jogo Lembrando, o jogo, quando eu lançar vai ter mais coisa ainda Essa aqui é uma versão beta que eu tô Mais numa principal do jogo Que quando vai lançar Tem muita coisa, filho Tem muita coisa mesmo Então fica se preparando Acho que essa aqui é a ilha inicial Deixa eu ver Acho que essa aqui é realmente a ilha inicial É, essa aqui é a ilha inicial, mano Ó, aqui, ó Muito bonito aqui, ó Catan Cataninha Que eu posso comprar uma katana Aí tem aqui, ó Devil Fruit Lear Que você pode comprar uma fruta Nossa, muito gold, velho Então, ó Você prepara aí pra juntar o dinheirinho Pra comprar uma fruta, mano Aqui também, ó Tem o Lufo Oi Lufo Aí, pra você pegar a missão Mano, esse jogo aqui tá muito bonito, tá? Tá perfeito, mano Na minha opinião Eu achei esse jogo incrível E aí também tem aqui em cima Que tem o boss Que eu posso, assim É fácil acabar com o boss comigo Ó, vou no soco, ó Vou no soco contra o boss, vai Vamos, eu sou login, então não me nadando Que dá Mano, ser login vai ser muito AP, filho Esse jogo tá Ah, esse jogo tem uma variedade de frutas incríveis Pro primeiro update E esse jogo tem outra coisa boa Ele vai sair update toda semana, mano Sim, toda semana vai ter o update E esse jogo tem até o Nika, se duvidar, mano Então, assim Podemos ver que o jogo não tá pouca coisa Aí tem esse cara aí Que eu acho que é o ensinar aqui, né Ah, não O Gepo Eu vou ensinar o Gepo Nossa, mas que bonita essa ilha, mano Caraca O pessoal que vai vir aqui, mano Parabéns, velho Ó, skip parkour Mentira Ah, com mil gold Ah, mas nem compensa, mano Gastar mil gold pra isso Deve ser um parkour mó de boa De fazer, ó Deixa eu ver Ah, não parece ser difícil, não Ah, nem compensa, galera Mano, nem gasto em Robux Com Nem gasto em gold com isso, mano Faz o parkourzinho bonitinho aqui Que eu achei muito da hora E é um parkour bem simples, mano Não é difícil, tá ligado É, a gente tá quase no final ali, ó Então é, mano Não é difícil, não É bem simples o parkour Aqui, ó Eita, que complicou Que complicou Não complicou não Ah, complicou nada, meu filho Calma Nossa, pai, é muito bom no parkour, mano Aí aqui, ó Já subiu, mas é bem simples, galera Então nem, nem, nem Esquipa, tá ligado É um bagulho que é simples Aí, ó Aqui tem outra ilha Que eu acho que essa aqui é a do bug, né, mano Deixa eu ver É, é a do bug já Só por esse bagulho aqui Já dá pra ver que é a do bug, ó Aqui, ó Deixa eu ver como é que é o bug Peraí que eu não tenho outro bug ainda Ah, ele não toma dano Para, ele não toma dano Verdade Então, calma Ó, light cut Boa Light beam Mas ele toma dano Será, pra isso? Ah, toma Ah, tá Toma, toma Vai sentir ele Mas é Bem suave o bob O bob, eu acho muito da hora Porque eu coloco o nome do bob de bob, velho Aí aqui, ó Aí aqui também tem o... Tem... Qual que é a ilha essa? É a do Morgan Mão de Machado? Ah, é a do Morgan Mão de Machado Entendi Entendi Que da hora, mano Da hora, gostei, gostei A ilha é bem bonita, ó Linda demais E outra coisa que esse jogo tem, mano Que eu achei muito legal É que ele vai seguir a cronologia do anime, mano Então, todas as ilhas que foram lançadas Vai ser por onde o Luffy passou no anime Então, já se preparem pra isso aí Que a maioria das ilhas você vai... Você já vai ter visto no anime, velho Se você viu One Piece, né Logicamente Aí aqui tem... Ah, que da hora Primeira vez que eu vejo com o barco do... Como é o nome daquele cara? Do Krieg, né É Krieg? É Krieg o nome dele? Acho que é Acho que é sim E aí também, mano Tem um Boss Ride, mano Que... Sem dúvida Pra matar ele precisa de 15 pessoas Não tô nem brincando Que é o Mihawk Ele não tá spawnado aqui, eu acho, agora, não? É, pior que ele não vai tá spawnado, mano Mas, seguinte Pra matar o Mihawk, mano Você vai precisar de 15 pessoas no mínimo É sério No mínimo, mano Porque ele é muito difícil, velho Ele é muito difícil Aí é, mano Deixa eu tentar entender outro server Pra ver se o Mihawk tá spawnado Que eu quero mostrar pra vocês Oi, mano Eu spawnei aqui Deixa eu ver se ele tá spawnado Pior que nem tá tendo ele, mano Nem tá tendo ele Mas é que aí Tem uns carinha aqui, ó Eles são... Aqui, ó Dá pra ver o Nick agora Muito legal esses caras Os caras jogando aqui, ó Nossa, os personagens deles Tão mó bonita, velho Parabéns aí Pros personagens desses caras Tão mó bonita Caraca E é, mano Infelizmente não vai tá tendo O... O personagem que eu queria mostrar pra vocês Mas ele é muito da hora, mano Ele é muito da hora E, ó Verdade Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Que eu nem mostrei no vídeo aqui É a Yoro Branca, tá ligado Que ela é muito bonita também, ó A Yoro Branca zoando aqui, ó Ó White Slash Eu acho que a Yoro Branca, galera Só consegue com Robux, tá Eu acho que a... Eu não sei como é que consegue a Yoro Branca Mas vocês vão me perguntar Porque o Mihawk é tão difícil de matar assim Porque ele basicamente dropa a Yoro Sim, ele dropa a Yoro Pra quem matar ele Então, mano É tipo Ah, a Yoro é com Robux Eu nunca vou ter a Yoro Vai sim, mano Vai sim Foca em matar o Mihawk E você vai ter a Yoro Só que tem um certo problema em matar o Mihawk O Mihawk vai ficando mais forte A cada update do jogo Então os boss rides desse jogo Não vão ser fáceis Eles vão se equivalando com o nível De força de vocês Então, tipo Não acha que só porque você vai tá nível Tipo 2.000 No update 4 Que você vai matar o Mihawk Não vai ser assim, mano Infelizmente Não vai ser assim Nesse jogo, velho Nesse jogo tudo Vai ser um pouquinho mais complicadinho Tudo vai ser um pouquinho mais dificultado Tá ligado Então, assim Recomendo você Focar bastante nesse jogo Porque esse jogo tá incrível Ele é tipo Mano, pra mim Ele, pra ser bem sincero Ele é Um grão de pista misturado ali Com blocks Tá ligado Ele não é uma pegada Do grão de pista Do blocks Mas, ó Eu achei a Yoro Branca Muito estilosa, mano Só que, assim Eu sou mais preferente Da preta ainda Mas a branca também É muito da hora, mano É muito da hora E outra coisa As animações de jogo Estão perfeitas, mano E outra Esse jogo tem muitas frutas Então, mano Fruto não é um bagulho que falta E a cada update Vai lançar mais frutas Então, assim Vocês vão ter muita coisa Pra fazer esse jogo, tá? Esse jogo Pouca coisa não vai ser Vai ter muita Então, se preparem Já, mano Já vai aqui, tá ligado? Já vai no Roblox aí Que o jogo Quando Eu não sei se Quando eu lançar esse vídeo Ele já vai ter saído Mas, assim Se eu lançar esse vídeo Seis horas O jogo já saiu Então, pode ir no Roblox E procurar aqui, ó Grande Pireites, mano Que o jogo já vai ter saído, tá ligado? Se o jogo já tiver saído Eu boto o link na descrição aí do jogo Nos comentários, tá ligado? Então, comente se vocês querem Mais vídeos assim De jogos de Roblox Deixa o like E lembrando que a gente tem Dois vídeos por dia aqui no canal, mano Todo dia agora Então é isso Falou Fui Tchau Tchau